Olá, eu me chamo Suelen, sou aluna do oitavo semestre de geologia e estou aqui para falar sobre a caracterização das rochas-alvo da estrutura de impacto de rocha-choar, causada no março central da França, petrografia, geoquímica e datação via sistema urânio-chumbo do mineral zircão. Uma caráter de impacto primeiro, que é, ela é formada pela colisão celeste, de corpos celestes, em altíssima velocidade, dependendo do tamanho desse corpo celeste. Ele pode conformar a estratégia de morfologia simples ou complexa. A morfologia é simples ou até elas menores, de 2 a 4 quilômetros, e a complexa são maiores que 2 a 4 quilômetros e, devido à alta pressão e temperatura, acaba soerguendo o centro da rocha e fundindo os materiais ali da região. A caráter de rocha-choar é uma característica de tipo complexa e, devido esse impacto ter alta energia, ele evapora o meteorito e o que a gente pode estudar é a rocha que originou desse impacto ou a rocha que foi atingida, a rocha-alvo. Então, para esse projeto foi organizado o posto de perfuração e eu tive acesso a algumas. No caso, eu estudei especificamente isso aqui, que é uma rochinha da borda da cratera, na área de Champagne-Nah. Este estudo pode ajudar, além do entendimento maior da cratera de impacto, pode ajudar no entendimento de impactos meteoritos no sistema solar ao longo do tempo e também de extinções de massa. Bom, essa aqui é a área do meu, da amostra que eu tive acesso mais especificamente, mas a gente também teve acesso a outras amostras de impacto. O impacto ocorreu no embasamento cristalino do horógeno bareskiniano há 200 ou 400 milhões de anos atrás. Então, o horógeno foi formado a partir da colisão dos conscientes balística, lauretane e gonduana e depois teve uma extensão nesse processo, depois da colisão, que acabou formando esses dicas geralmente alinhados norte e sul e depois desses eventos todos veio a cratera. Na petrografia, a gente pode notar três principais processos. O ígneo, geralmente marcado pela textura paquilística, textura de reação e bimerquítica. O processo metamórfico de biotistas dobradas, com a construção isolante, cristalização e um embandamento da rocha. E um terceiro processo mais tardio, realmente relacionado a um hidatremalismo que sericilizou a rocha e cloritizou as biotitas. Os zircões não eram muito abundantes, mas foi possível dividir eles em dois tipos, principalmente os ígneos e os metamórficos. Os ígneos são mais euédricos, geralmente em color. Os metamórficos são menores, anédricos, arredondados e com uma coloração mais amarelada, marroms ou amarelada. O protólito ígneo foi possível classificar pelos diagramas de Mildosh e Frost, como um granito, escarço alcalino, peraluminoso. E com os diagramas a gente foi possível notar uma anomalia discreta em Europa, anomalias negativas em nióbio, titânio e tântalo. E jogando isso em diagramas de ambiente, indica como o arco vulcânico faria sentido pela regional da região. Então, juntando todas as informações eu consigo concluir que a rocha pode ser classificada como granito regnais do tipo peraluminoso e de ambiente de arco vulcânico. Sua composição e glomulação sugerem que o protólito ígneo se formou a baixas profundidades a partir da cristalização de um magma hidratado, riquemóipotérsio e alumínio, com algum evento de mudança química do sistema, como por exemplo uma mistura do magma de arco vulcânico com rochas aluminausas da crosta. A cristalização da rocha teve como ordem apatita, biotita e epitoto, seguidos de plagioclás, quartos mais KF. Aparecentes mineral, biotita mais quartos, indica que essas rochas foram submetidas ao metamorfismo regional em fase X, tu veja, seja de baixo, metamorfismo. Não foram observadas evidências de metamorfismo de choque, nem em quartos da lâmina, nem no mineral zircão. Isso condiz com a posição na qual a amostra foi tomada na borda da estrutura de impacto. Nessa região, a estrutura de choque não vai ser detectada, o que é interessante porque existe uma teoria de tentar aumentar o tamanho da cratera. Bom, talvez realmente ali seja realmente a borda, porque é difícil que a cratera seja maior, já que ali já não tem mais metamorfismo de impacto. e eu ainda estou esperando alguns resultados para termos